Fala galera, bem-vindo aqui no canal com mais um vídeo e estamos aqui de volta com vocês com mais um Spider-Man Miles Morales e estamos aqui de volta aqui no segunda parte do presente do Peter Parker. Vamos dar uma olhada. Os desafios estão espalhados pela cidade. Cada um toca um movimento ou técnica nova. Esse aqui é vocável improviso ou acrobático. Se posiciona para começar. Treino holográfico? Ah, eu estou dentro. Primeiro, combate a ele. Enfrentar um inimigo. O seu jeito é ótimo para ganhar vantagem. Agora, a cara pode chegar no ar. Vamos lá. A tecnologia holográfica é top. Com as peças certas, eu posso tornar ela portátil. Beleza aí! Que irado! Arrasou, Peter Parker! Agora, combina os dois movimentos. Acabei de combinar os dois movimentos. O que é que me parece que eu faço? O que é que ele entra? É muito bom para contar pra falar hoje. E os outros espadas são grandes. Apa! Aplausos Aê, tô curtindo! Ninho? É aaa,zzle Welner... Ah, Tela Azul da Morte. Um monte de equipamento que dá pra vender. Ah, droga. Spider, ataquem! E peguem aquilo! Vocês estão querendo levar na fuça? Ah, é? Ah, então bora! Acabem com o Spider e peguem o equipamento. Vamos nadar na grana vendendo isso aí. Pra informação de vocês, isso é a tecnologia oficial do Spider-Man. É proibido revender. Eles são transparentes. Como eles são transparentes? Isso não foi uma piada. Isso daí foi um bora. Ah. Aqui! Pega! Seita isso comigo! Do o vídeo! Vamos lá. A gente tá nesse aqui. Tá, vamos lá. Tá, como bolou o nome? São... Poder Venom. Porque ele é arte, sacou? É, ficou legal. Eu tenho que... Plaza primeiro, depois casa. Lembra, poder Venom, é da hora, vai por aqui. Vamos lá. Tá, vamos lá. Que microfone você usa? Rojo? Brincadeira, o link tá no meu posto. Pergunta número 3. Qual o objetivo do seu podcast? Tá bom, vamos lá. Tá, uma vez por semana, tomo café com um amigo e um jornalista... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está pensando... Salamão, como isso é possível? E a resposta? É o meu fórum. Só um recipiente dessa substância revolucionária já basta para subir o Harlem com energia limpa e segura pelos próximos 500 anos. Em breve, vamos inaugurar reatores em toda a Manhattan. E depois, no mundo. Preparar-se para um mundo movido a novo ar. Roxson, sempre com você. O que foi isso? Tá, lavamos nós. Nenhum sinal de vida. Eles reviraram tudo. Deviam estar procurando alguma coisa. Tá, só tem esse computador aqui. Vamos dar uma olhada aqui? Pesquisaram sobre o fórum. O que eles iam fazer? Desculpa. Mano, essa noite não acaba mais. A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. É. O que tem que ter razão. Venom é um bom nome. Não pode com a gente. Não sozinho. Eu posso casar isso. Vamos poder Venom no mundo. Vamos segurar ele aqui. O resto vai lá pra cima. Vamos dar resposta. Eu não conhecia vocês. Não, olha esses mausões brilhantes. Então, eu dou teia. Espero que as armas novas solucionem. Ele não tinha a menor chance. Nossa. A gente não tava com a vida toda cheia. Então, quer dizer... Só um peteléco já era, né? A tecnologia deles é surreal, mas o Venom destrói ela. O que tem razão? Venom é um bom nome. Ele quebrou minha esposa. Vamos segurar ele aqui. O resto vai lá pra cima. Não deixem de acessar vocês pela eletricidade. No chão. Estamos perdendo? Como é possível? Você não é páreo pra gente. Ela não é com vocês. Não é com vocês. Não é com vocês. Não é com vocês. É que como eles são... Acertei o spot! A gente deu no... Vai, vai! Acertei o spot! Ô, você tá no flasso? Aham! Você tava certo! É uma invasão! Acho que você não aceita, não forma! Não forma? O treco e o reator? Não tá instalado ainda! Estou falando de remessas! Estranho... Aí, eu comprei as coisas que só poderia... Mas ela quer saber onde você tá! O jantar tá quase pronto! Droga! Tá bom! Eu vou acelerar aqui! Valeu, cara! Ai eu... Ai licença! Ai licença! Era ele! Tá mercado geralmente! T fragrance em reserved praia! competiu! Desceram... A gente tem que entrar no centro. Oh! Oh! Rato! O Spyderon tá aqui! Eu vou botar um pé! 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 Acho que estão pesados de tranca! Eu posso casar ele, seus homens poder ver no mundo! Ele tá seguindo! Não consigo entrar na rede! Não consigo entrar aí! Não consigo entrar aí! Ah! 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 Tinkerer? Quem é ele? Ah! Ah! Meu poder Pënnum destruiu as armas dele Pelo menos até os mil generais Ah! 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 O que é isso? Tá, vamos lá então. Eu tenho que ir pra casa, uma ceia de natal ia cair muito bem agora, eu vou checar esse bando e as remessas de noform amanhã. Vamos dar uma olhada com as habilidades. E daqui eu encerro... Ainda faltou um ponto pra liberar. Gente, eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram deixa seu like, se inscreva no canal, até a próxima com mais vídeo, valeu!